Isso é um jeito bem legal de passar quarentena, fazendo bike, sozinho, sem gente em volta, não tem ninguém por aqui. Bem legal, dá uma olhada na vista aqui em Houston, Texas. Uuuuh, moleque! Aí você pega um vento, um ar fresco, sem gente em volta e o visual é bem legal. Não é ruim não, gostei do passeio de mountain bike. Sem as mãos. Ainda lembro de como é que é brincar como criança. Bonito, né? Sei que aí eu passei em Houston, Texas, aqui nos Estados Unidos, durante a quarentena. A gente tá se isolando, eu tô me isolando, não tô indo de lugar nenhum, tenho comida em casa. Fiquem em casa, gurizada. Assim que vocês puderem, permaneçam em casa. Beijo!